Um grupo de astrónomos com o auxílio do Telescópio Spitzer da NASA descobriu um sistema planetário composto por sete exoplanetas idênticos à Terra em termos básicos, sete corpos que orbitam uma estrela diferente do Sol, neste caso muito mais pequena do que a nossa, é considerada por isso anã. Cada um deles tem um tamanho e uma massa similares às da Terra, com pequenas variações e, provavelmente, com água. Em pelo menos três deles, pensa-se mesmo que haja oceanos e potencialmente formas de vida. A informação foi avançada esta quarta-feira, ao final da tarde, pela NASA e por alguns dos astrónomos que fizeram esta descoberta. Este sistema está a 40 anos-luz de distância do nosso.